Emicida, é isso mesmo, moleque, 2010, que não sabamos, laboratório, casado, papo, não, 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 não Eu vi, independente do que diriam, sem pensar em pra onde as coisas iriam Vi, não pra agradar os MC, na D6, só caso de quando a causa é maior do que a existência Então, é meu legado, Jão, certeiro como um tiro, calmo como a escuridão Cria do fundão, favela, raça que faz massa Figurante de fiela, invisível, tipo porteiro, empregada O vulto que corta as madrugadas, preto como o senhor popo E não tem ofensa pior que me ver no topo Aí, o tante como bem, chi Cês alimentam a vaidade, esquecem que o inferno nunca enche Tô cheio dos seus sais, crê em mim, como? E cês não creem nem em vocês, mas Cês sabem como é, nossos irmãos estão desnorteados É só olhar, entre o prazer e o dinheiro desorientado Cês sabem como é, nossos irmãos estão desnorteados É só olhar, entre o prazer e o dinheiro desorientado O que é seu maior, não dá bem? O maior é o que vende mais, sou eu também Ruas precisam de sonhos e o combustível não será Gente dizendo que tá difícil Brigar pra ser o melhor entre vocês Qualquer mil viver, eu já era isso em 2006 Um cem, onze mil plays Tentei conseguir, porque o sofá de morre duas vezes Sem glamour, a trama indole, quem ramela E a presença da grana, me assusta mais que a falta dela Contraditórios como laranjas verdes Comparando-se a mim notório e cego pro flerte Sem opa, opa, dispõe quem veio pra roubar Papel, caneta e só como um planeta Eles se dizem soldados, tão grudados MCs não são inocentes, são inocentados Se sabe como é Nossos irmãos tão desnoteados É só olhar Entre o prazer e o dinheiro desorientado Se sabe como é Nossos irmãos tão desnoteados É só olhar Entre o prazer e o dinheiro desorientado Sentiu o luxo e o lixo da jogada Tati mostrou, eu não devo sentir nada Criança refém da emoção Querer milagre sem oração Quer ver Deus, mas não quer morrer Perdidos, cantam como se nem fossem ouvidos Ganância de algóis Olhar de oprimido Finge como ator da novela que abomina Vende a dor como fêmea que recrimina Rebulho, vindo frio como julho Pobreza não é vergonha Mas também não pode ser orgulho Semente no bagulho, abusa Tanta sofrimento preocupado com a marca que o outro usa Prática automática de repetir recusa Que fome escusa, por gente esclusa Tema nobre, homem podre Que montepe, quem ganha mais que a miséria Os políticos, o da Atena ou o rap Se sabe como é Nossos irmãos tão desnoteados É só olhar Entre o prazer e o dinheiro desorientado Se sabe como é Nossos irmãos tão desnoteados É só olhar Entre o prazer e o dinheiro desorientado E aí E aí E aí E aí